Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo Então, meu, deixa muito like aqui embaixo, muito like, muito like, muito like, muito like Porque, galerinha, vocês sabem, né? Eu estou selecionando algumas pessoas pra mandar as skinzinhas Mas, meu, tem algumas já, tem algumas já, mas eu quero mandar pra mais gente Porque eu quero ver os servidores inteiros cheios de skins de Boruto, Saru, tudo mais, tá ligado? Então, pra vocês ganharem as skins, tem que deixar o like e comentar o que você quer, galera Aí o seu nome vai ser selecionado e colocado na nossa listinha pra ser mandado pra você, beleza? Então é isso aí, deixa o seu like, se inscreve no canal também e ativa o sininho, porque é muito importante, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, hein, meu? Tá muito épico esse episódio, fiquem com o vídeo Ai, o tio Sasuke não vem logo pra casa Não sei se ele conseguiu fazer a estratégia, se ele não conseguiu Eu tô aflito com isso, ai, meu Deus do céu Ai, eu espero que ele tenha conseguido descobrir alguma coisa Sério, eu acho que eu tô me sentindo muito parado aqui Eu preciso fazer alguma coisa, sei lá, eu preciso ajudar em alguma coisa Filha? Papai? Tudo bem, filha? Filha, e você? Tudo, tudo, tudo Eu não pude saber Tudo bem Papai? O que? O que você está escondendo em você? Ai, filha, eu acho que eu não posso esconder isso de você Você já tá bem grandinha também, né? Bom Você sabe que a gente vai ter uma luta muito séria contra o Kawaki, né? Sim Então, e a gente tá treinando muito Eu, o seu avô e o seu irmão Saruton A gente tá treinando muito pra lutar contra ele É, e eu ia falar uma coisa pra você também Que coisa? Sim Eu acho que eu consigo mais na frente treinar e despertar o que chega, Rosinha E ai, eu acho que eu vou poder ajudar vocês Você acha que você consegue despertar o Teixeira Rosa, filha? Sim, papai Mas peraí, peraí Você andou treinando o seu olho? É É sério isso, filha? Eu e o Kawaki sempre treinavam também Sério isso? Uhum Filha, eu tô muito orgulhoso de você Você vai poder ajudar muito, papai, então Você acha que você consegue despertar esse Teixeira em pouco tempo? Sim, eu vou ajudar vocês também com habilidade de cura É verdade, filha Eu sempre esqueço da sua habilidade de cura Eu fiquei sabendo de uma coisa Que a minha filha quase ganhou do Saruton, né? É verdade Foi por pouco que eu não ganhei dele E desde quando você tem uma habilidade Que você meio que consegue confundir o corpo dos outros? Ah, eu aprendi com a... Sabe, a Tsunade O quê? É Filha, não me fala Que você tá treinando com a Tsunade Tô Fala pra mim que ela não ensinou na... Ela só ensinou Jutsu pra você Por favor, filha É, ensinou também que eu tenho que ir muito Em um lugar lá que a gente aposta em umas coisas Não, não, filha Filha, esse lugar você não deve ir, tá bom? Por quê? Ai, meu Deus do céu Filha, como que eu posso te falar? Esse lugar não é um lugar legal pra você ir, sabe? Que tipo de... Que isso, filha? Meu Deus Que tipo de... Ai, ai Filha Que tipo de habilidade é essa? É, vovó Tsunade também me ensinou isso A Tsunade também te ensinou isso? Sim O que mais ela te ensinou? Várias coisas Ela disse pra mim Que se eu usar uma pedrinha que eu tenho aqui no meu bolso Eu nunca vou ficar mais feia Filha, você não usou essa pedrinha, né? Ai, eu sei Mas ela tá escondida Ai, meu Deus do céu Eu acho que eu vou ter que proibir Você de treinar com a Tsunade, filha Por quê? Não, 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 não Ai, tá bom Tá bom Ai, mas Por favor Me promete uma coisa Por quê? Que você vai ouvir mais o papai E menos a Tsunade Por favor Ai, tá bom Porque Eu quase não te escuto mesmo Ah Por que que você quase não me escuta? Você nunca tá presente, quase Claro que eu tô Tem certeza? Sim, eu sempre tô aqui, filha Mas comigo? É, sim Você pode começar a treinar comigo Com seu irmão E com seu avô O que você acha? Tá bom Tá bom E aí a gente pode treinar esse seu Seu Tenseigan Ver se ele desperta realmente Pra nossa grande batalha Que vai ser em breve, filha Ah Tá bom Agora vai lá com o Takato, filha Que eu tenho que fazer algumas coisas, tá bom? Ah, mas Eu Eu meio que A gente deu um tempo Um tempo? É Como assim? Agora que eu tava começando a aceitar vocês dois? É porque ele olhou pra outra E assim que ele caiu no chão Você não fez nada com ele, né, filha? Não Ele só machucou a mão Quando você fala machucou a mão É tipo Só um raladinho? É Lógico Ele não tá assim pra mexer a mão até duas semanas depois Você machucou a mão dele desse jeito, filha? Não, não, não Eu não desabilitei os movimentos da mão dele, não? Filha, você não pode fazer isso A gente quer ele ir pra outra Ele prometeu que era eu, eu Não, 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 não Filha, filha Você tem noção o que você pode fazer, filho? Você é muito forte Olha, eu fiz isso aqui, quer ver? Ai Minha mão Você também quer fazer algum justo Filha Volta a minha mão Tá bom Pronto Meu Deus A Tsunade Eu vou ter uma conversa muito séria com essa Tsunade, tá bom? Por quê? Porque olha as coisas que ela tá te ensinando Ah, mas eu tô muito orgulhoso Você tá ficando muito forte Mas tenta não usar nos outros Só nos inimigos, por favor Ah, tá bom Tá bom, a papai agora vai fazer algumas coisas, tá bom? Ah, eu vou ir Meu Deus Essa garota tá ficando muito forte Meu Deus do céu Eu realmente vou ter que falar com a Tsunade Olha as coisas que ela tá me ensinando Pra minha filha Verdade, né, Boruto Tio Sasuke? Oi O que você tá fazendo aqui? Tô vendo, realmente, aquela lá era a Naomi? Você viu? Ela tá muito forte, Tio Sasuke Realmente E parece que você vai querer levar ela realmente Pra batalha? Bom, ela quer muito ajudar, sabe? E ela é muito forte Você deu só que ela conseguiu parar o movimento da minha mão? Ela pode fazer com outras coisas também Ela pode fazer com o Kawaki não fazer nenhum tipo de juros Sem noção disso? Ela pode fazer várias coisas além disso Você não conhece ela, mas ela consegue mudar Os batimentos cardíacos de uma pessoa Sério? Uhum Ela fez isso contra o Saruto E como o Saruto ganhou dela? Ah, ele usou aquela troca de realidade, sabe? Ai, meu Deus do céu Mas os meus filhos tão ficando muito fortes, Sasuke Daqui a pouco eu vou ficar pra trás deles É, lógico Sempre a gente fica pra trás Ah, então o Isul é mais forte que você? Não Ah, você não ficou pra trás, não? Não Então a Sarada é mais forte que você? Eu sou exceção Ah, você é a estrela de Konoha, né? Tio Sasuke, eu esqueci disso Tá bom Eu trouxe uma coisa aqui que vai te alegrar Pra batalha O que? Então a Pedra de Geleu Saruto me contou uma vez sobre isso Que vocês tinham achado isso Mas eu nem dei muita bola pra isso É, mas isso aqui é muito importante Muito importante? O que ela faz? Que tem a cura Tanta cura Como o Shinjuri que dá Kurama Não, pera aí Você tá falando que ela cura mais que o meu pai? Uhum Mas como que a gente utiliza isso? Tipo, como que coloca isso na gente? Bom, tem que colocar em alguma parte do corpo Como o cristal da Tsunade Ah, entendi Meu Deus, você pegou bastante dela? É, eu tenho umas aqui Só que tem umas aqui que eu não sei a funcionalidade Que são de outras cores, olha só Eu achei no laboratório onde tinha vários Shinjuri Tem esse aqui E vários aqui Caramba Uhum Tá, isso vai ser bastante útil E você pensou em alguma estrada pra gente derrotar o Kawak Tio Sasuke Bom Além de vocês me dar a energia Eu tenho outra Já que a Naomi disse que vai se disponibilizar pra ajudar a gente Eu acho que é bom isso Então ela vai Vocês vão me dar a energia de vocês E ela vai curar a energia de vocês ao mesmo tempo E seria uma energia infinita Uhum Então quer dizer que eu vou poder fazer Um maior poder de Rinnegan contra ele Isso vai ser muito bom Aí você vai bloquear tudo que você vai tentar fazer com a gente Dominar a gente, Tio Sasuke Uhum E no final das contas Uhum Você leva o jarro do Hagoromo O jarro do Hagoromo? Uhum Você tá pensando em Uhum Selar o Kawak de uma vez por todas? Uhum Isso vai ser muito bom Mas antes da gente selar ele, Tio Sasuke Eu sinto informar Mas eu vou ter que dar o meu último golpe nele, Tio Sasuke O último golpe de misericórdia Eu quero que você faça isso mesmo Pois você merece dar o último golpe nele Como assim você quer que eu faça isso? Sabe por quê? Porque todas as coisas que ele fez com você Destruiu a sua casa, destruiu a sua família Destruiu a sua vida Isso é verdade Eu vou acabar com ele Você merece dar o golpe nele Tio Sasuke Já que você vai conseguir dar o seu olho Eu tenho uma ideia que a gente pode fazer então O quê? Bom A gente vai até o local Tipo assim Eu não sei onde vai ser Se vai ser aqui Se vai ser aonde ele vive, sabe? Só que todo lugar tem um lugar meio que alto, né? Uhum Então o que você vai fazer? Você vai ficar lá de cima Usando o seu Rinnegan Com força total, Tio Sasuke Só cuidado Pra não perder a visão, tá bom? Eu vou fazer uma barreira em volta Pra ninguém fugir também É, e você cuidado Pra não perder a visão Enquanto isso O Saroto vai estar batalhando Contra o Saroto Do mal, né? O Saroto filho do Kawaki Eu tenho mais uma ideia O quê? A gente tem que reunir Bom Eu vou trazer mais alguns Dos meus guerreiros da Ambu E cada um vai ficar em quatro cantos Entendeu? E vamos fazer o escudo impenetrável Você sabe qual que é, né? Isso é uma boa ideia mesmo, Tio Sasuke Aí Pro Kawaki não fugir Você vai ter que usar o seu olho Junto com o Shubaku Tensei Em cima dele Você consegue? Consigo E assim que você tirar o Shubaku Da gente pra ele não fugir O Saroto vai ter que deixar ele fraco E aí eu entro Com o meu último Rasenga nele Tio Sasuke Ai, eu acho que isso vai ter muito certo Dá muito certo É a nossa estratégia, Tio Sasuke Isso vai ter que funcionar Isso vai ter Porque a gente tem que acabar com ele E se ele não for derrotado A gente usa o Jago do Hagoron E a gente nunca mais ouve falar no Kawaki Na nossa vida Pode ser? Ah, eu marquei pro Saroto Pra explicar pra ele de manhã Então eu tenho que acordar ele Às cinco horas da manhã Pra explicar pra ele É, daqui a pouco tá amanhecendo já Tá bom Então amanhã a gente vai fazer isso Tá bom? Tu também Tu também acorda às cinco horas da manhã Sem reclamar Tá bom, pode deixar Eu acordo até mais cedo Pra acabar com o Kawaki Até depois Eu vou fazer mais coisas Naomi Cuidado Eu acordo com o Kawaki